Música Olá, estamos de volta com o plantão de notícias aqui do canal Mundo Online e você acompanha tudo o que está rolando no Brasil e no mundo a partir de agora. O ator Juliano Casarreca se envolveu em uma polêmica nas redes sociais no último domingo voltou a plataforma Instagram para comentar repercussão sobre o seu nome. Juliano Casarreca comentou a polêmica e disparou contra o jornalista do Money Show da Jovem Pan Fernando Oliveira, o Fefito. Fiz um post de uma gorila protegendo sua família e me chamara de machista, fascista e taxidermista. Uma turma começou a me atacar e o barulho foi parar na internet e no Twitter. Ouvi dizer que até o Fefito falou mal de mim no Money Show. Depois fui ver o vídeo e tudo o que ele fala sobre o grande número de mães que cria filhos sozinhas apenas corrobora o que eu disse. Tá faltando homem e sobrando moleque, iniciou o ator da Globo que estará na próxima novela das noves, Amor de Mãe. Casarreia agradeceu a mídia que ganhou por conta dessa polêmica. Imediatamente apareceram milhares de pessoas com bom senso, mandando comentários de apoio. Meu número de seguidores aumentou. Isso só prova que muitas pessoas concordam e estão ansiosas em ouvir o óbvio. Homens, cuida de suas famílias. Seja pais legais e presentes. Obrigado, gorila. Grande dia, escreveu o ator. A polêmica com Juliano Casarré começou após o ator, na legenda de uma publicação, escrever A masculinidade é uma construção social, só que não. Prover e proteger. A masculinidade faz do mundo um lugar mais seguro. Quem tem um pai legal sabe. Esse gorila é mais cavaleiro do que muito homem por aí. Dorme com esse barulho, escreveu ele quando iniciou a polêmica. Legenda Adriana Zanotto